Pra mim é isso minha gente, e pra vocês, claro que pra vocês também né Só pra matar a saudade e uma raspinha Puxa o colo de dedo Nessa dança que eu faço pelo pago Lembra essa tarda do contato de calcão A padria de guitarra e bateria Na galeria, nessa gata de botão O velho esquenta, o fogo é dançado inteira Fecha a cadeira no samba, na bandeira E é quando a cor eu canto dessa maneira A brincadeira vai me dando calor Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dando calor Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dando calor Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dando calor Que calorão, que calorão É pesquitando e vai me dando calor Minuto da música O da Raimundo, o J.R É, não, é Romildo Minuto da música com Romildo, Jota, R Mulher por nós, demitida, canta, forró Cheguei lá, me deu o nome, pedi no vandeirão Mas eu confesso que fiquei atrapalhado Mas não sou muito assustado, devido a situação Neguei vandeirão, o paião e o forró Me esturei tudo com o sol e deu um porrondeirão Tá vendo? Porrondeirão Porrondeirão, na mistura do pagoda Vandeira com bairrão, porrondeirão Porrondeirão, na mistura do pagoda Tá vendo? Porrondeirão, na mistura do pagoda Bandeira com bairrão, porrondeirão Porrondeirão, na mistura do pagoda Bandeira com bairrão Rota safadão Cuida Amandinha Insta Vídeos De vez em quando acontece que um conjunto tá tocando Bandeira com bairrão Vem de anora passando Ouvido do gaiteiro De repente chega o campeão E cochicha desse jeito Vão pedindo bandeirão Vão pedindo bandeirão Medindo bandeirão O gaiteiro sentou-se a de capricha Animação Enfim, uns dez dedos na gaita Do midim até o teutão Medindo bandeirão Medindo bandeirão O gaiteiro sentou-se a de capricha Animação Enfim, uns dez dedos na gaita Do midim até o teutão O galeguinho Das encomendas Manda alguma coisa pro filho da irmã Maria Meu filho, por favor Pagar ou não, eu não posso Mas tu manda, não manda? Aca Alô, vaqueiro Valeu, porró Oh, nova festa de gado Eu vi essa cena bela Uma nuvem da famosa Escapou pela cancela O patrão chamou o vaqueiro Conte logo em sua cela Toque o cavalo na piste Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso beber Pinha nulilha amarela Se aonde, ó Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso beber Pinha nulilha amarela Passe a mão no rabo dela